Quer saber tudo sobre o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina? Vem comigo, eu sou o Rafael, gestor de ensino aqui do Rico Domingues Concursos. Pessoal, edital grande está previsto, pode ser mais de um edital, mas mil vagas para a gente, mil cogitadas, mil vagas para o escrivão, 70 vagas para psicólogo e 29 para delegado. Lembre-se que desde 2010 não tem concurso para psicólogo, desde 2014 não tem curso para delegado, então a expectativa é que venha um concurso grande e, claro, altamente disputado. Você precisa estar no mais alto nível de preparação, portanto, estudar com antecedência é fundamental, é crucial, certo? Eu não acho que esse edital venha agora para o início do ano, primeiro semestre de 2023, afinal, houve troca de governo, os dirigentes, o corpo de direção está ainda estudando, analisando, conhecendo a estrutura do órgão. Mas, assim que esse edital sair, vai te exigir uma preparação de altíssimo nível. Então, já comece a estudar desde já teoria, questões, como as bancas têm pedido, isso é fundamental. Pessoal, a gente vai lançar agora os cursos do Rico Domingues pré-editais 2023 para a Polícia Civil de Santa Catarina. São dois cursos, basicamente, sendo eles agentes crivão presencial, psicólogo, disciplinas gerais no presencial. E a gente tem também os cursos no EAD. Qual a diferença, Rafael? A diferença é que no presencial, o aluno presencial tem acesso aqui às aulas presenciais, aqui conosco, conversar com a gente, tomar um cafezinho aqui com a gente e recebe os materiais impressos, as apostilas impressas. O aluno presencial também ganha acesso às aulas no EAD. Então, os dias que não conseguir vir à aula, ou quando você quiser revisar as aulas, sempre vai ter lá no EAD. O aluno do EAD consegue assistir às aulas online, ao vivo, no mesmo horário que o pessoal do presencial. Então, consegue tirar dúvidas com os professores, interagir com os professores, isso é muito legal. E também tem o material em PDF. Mas, cuidado, apesar de você ganhar o acesso online, ter todas as aulas ali, conseguir assisti-las quando e quantas vezes quiser, lembra que você tem um estudo ativo e um estudo passivo. Assistir aula é um estudo passivo. Você também tem que fazer questões, fazer revisão, fazer os exercícios da apostila, né? Isso é muito bacana, é que a gente te dá o passo a passo, como fazer, como se planejar nesses seus estudos. Pessoal, algumas informações relevantes aqui que eu pincei no nosso site. Começo do curso, dia 1º de março, é uma quarta-feira, vai ser à noite. Então, se você quiser assistir presencial ou ao vivo de casa, vai ser à noite. Lembrando que esse curso fica gravado, você pode assistir quantas vezes quiser. Mas lembra, a gente tem o estudo ativo e o estudo passivo. Assistir às aulas é um estudo passivo, você está só assimilando o conhecimento. Eu preciso também que você estude, faça questões, revisões, anotações também. Isso é muito importante, tá? Duração dessas aulas ao vivo ou presenciais, 3 meses. O curso permanece gravado por mais 10 meses, tá? E uma carga horária para o agente escrivão de 49 encontros, específicos para a polícia civil mesmo. E para o psicólogo, 24 encontros. Lembrando que o psicólogo são as disciplinas gerais. A gente sempre faz um curso baseado nos últimos editais e com a previsão, as tendências do próximo sertanejo. Curso de teoria e questões aprofundado, super didático, para você realmente marcar a bolinha no lugar correto. Aprender como as bancas organizadoras pensam. Plantão de dúvidas com todos os professores. Não fique com dúvidas, questões de teoria. Você pode ir diretamente com o professor, tirar essas dúvidas através de um formulário, tá? Que a gente prepara especialmente para vocês. Dois simulados. Esses simulados são cruciais para o processo de aprendizado de vocês, né? Afinal, vocês vão te permitir aí um autoconhecimento, estratégias de resolução de provas, pontos fortes e fracos. E também controlar essa efetividade, essa eficácia do estudo de vocês. A postilha e slides feitas pela própria equipe aqui de professores. Então, os nossos professores especialistas em concurso público vão elaborar o material e é totalmente focado para a polícia civil. A gente não faz um curso 100% específico. A gente não faz um curso reaproveitado. A gente para, planeja desde o zero com todos os professores para o que você precisa saber para passar na polícia civil. Então, é do zero, é totalmente direcionado. E mais, a gente está com uma oportunidade agora até sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo na tarde de segunda-feira, dia 13 de fevereiro. A gente tem uma promoção até o dia 17 de fevereiro, sexta-feira, 23h59h. 500 off para agente escrivão, 200 off para psicólogo disciplinas gerais. Lembra, depois dessa data, no dia 18, volta o valor normal aqui. Então, corre, aproveita, já fica com acesso. Apesar do curso começar só dia 1º de março, a gente já te dá acesso como bônus ao nosso curso gravado em 2021 para a polícia civil. Então, você já começa a assistir português, informática, raciocínio lógico, dependendo do teu cargo, arquivologia, direito. Enfim, já começa a estudar desde agora. Não dá tempo de você esperar para depois, não deixa para depois. Começa a se preparar agora. Afinal, o sucesso está na vitória de cada dia. Então, começa vencendo hoje. Tá bom? Bons estudos. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.